Mônica, e o velório do Zé Celso? Você esteve lá no Teatro Oficina, né? Ontem fui lá, enfim, o João Carlos Martins estava lá na hora em que eu fui, muito de madrugada já, mais ou menos lá pela meia-noite, e tem uma história muito interessante. Além do velório, está muito emocionante, Megali, muito emocionante. Uma catarse, uma multidão, as pessoas entravam e saíam, lotado na porta. Até isso à meia-noite eu estou falando, isso foi a madrugada adentro, eu imagino que até agora tem a gente lá. E o João Carlos Martins, você sabe que, acho que pouca gente sabia até agora, o João Carlos Martins foi o autor do tombamento do Teatro Oficina, do primeiro tombamento em 1982, e ele me contou essa história e ele falou, olha, como é que foi isso? Ele era secretário de cultura do Estado de São Paulo, a gente não lembra disso, mas em 1982 ele era secretário de cultura. Ele disse que ele estava na sala dele e que daí ligaram da segurança na portaria e falaram, tem um monte de maluco aqui com umas roupas coloridas querendo invadir a secretaria e nós vamos chamar a polícia. E ele falou, não, calma, como assim, polícia? Quem que está aí? Pergunta o nome, pelo menos. Ah, Zé Celso. Ele, não, não vai chamar a polícia, manda ele subir. Só que manda ele subir pelas escadas para não quebrar o elevador e tal. Aí diz que ele falou que estava na porta e só ouvia eles subindo, cantando e gritando, temos que tomar uma oficina, vamos tomar uma oficina. E o João Carlos nem sabia o que estava acontecendo e ele entra lá e fala, diz que o Zé Celso fala para ele, pianista, você é pianista, não é? Então você é artista, então você tem que tomar oficina, você tem que ajudar as artes. Mas o que está acontecendo? Não, o Silvio Santos comprou o terreno e quer construir um shopping center do lado, vai acabar com o teatro, o teatro é alugado, o dono do teatro vai acabar vendendo o lugar, temos que preservar. E aí ele falou, mas o que você quer de mim? Ele falou, preciso tombar. Mas quando? Ele falou, para ontem. Aí o João Carlos Martins disse que chamou o geógrafo Aziz Absaber, desculpa, que já faleceu, infelizmente, mas que era uma notoriedade. Ele falou assim, Aziz, eu preciso disso, mas tem que ser em cinco dias. E ele falou, impossível. Daí disse que o João Carlos Martins falou, tem que ser em cinco dias, porque além de tudo estava em plena ditadura militar, embora fosse o final da ditadura, e o teatro oficina fazia muita oposição à ditadura. Então se descobrissem, iam barrar esse tombamento. Então ele falou que em cinco dias reuniram todo o condefato de defesa, arqueológico, artístico de São Paulo, e tombaram por unanimidade. Daí ele disse que chamou o Zé Celso na sala dele, e cinco dias depois ele tem os documentos, ele mostrou e falou, está aqui o seu tombamento. E que os dois choraram muito, que o Zé Celso chorava demais. E este tombamento foi o primeiro que permitiu que o teatro, 40 anos, Megali, depois o terreno foi desapropriado, então ninguém pode tirar a oficina de lá, mas isso não basta, né? Porque o grupo dos Santos, as construtoras que estavam ali, com o tempo do projeto, queriam construir torres tão altas que deixaria o teatro sem sol, sem visão. Quem vai no teatro sabe que você consegue ver uma parte da cidade de dentro do teatro, tem uma arquitetura da Lina Bobardi, uma janela enorme de vidro, então eles conseguiram lutar, e estão até hoje lutando para tentar transformar aquele terreno em um parque público, um presente para a cidade, que todo mundo possa frequentar, com escola de circo, com escola de teatro, com outros equipamentos culturais. Esse é o projeto que foi apresentado, e que há muito tempo se tenta implantar, dando, obviamente, uma compensação a um grupo, Silvio Santos, a um grupo empresarial e tudo, né? Inclusive, não houve uma manifestação sobre... O SBT fez uma homenagem ao Zé Celso, falou que ele era um dos maiores dramaturgos da história do Brasil, mas até agora não teve um posicionamento sobre como é que vai ficar a postura daqui para frente em relação a esse assunto. Já teve projetos para desapropriar ali o parque, o terreno e dar uma compensação, enfim, sempre uma confusão muito grande. Mas o fato é que esse tombamento de 1982 foi o que permitiu o teatro estar em pé. E ontem, então, o João Carlos entrando ali para se despedir dele, o João Carlos Matins, que tinha ido no casamento do Zé Celso já no mês passado, e entrando nesse teatro, que ele ajudou a preservar, de alguma forma, a luta é do Zé Celso, óbvio, mas tem a assinatura do maestro ali, né, Gari? Imagine como o Silvio Santos deve ter ficado furibundo com esse tombamento em tempo recorde, melando o shopping center que ele pretendia construir ali. Ah, não! E aí o João Carlos falou o seguinte, Zé Celso, você fala muito, você é expansivo e tudo, agora eu vou te pedir um favor, deixa na mão e tem esse tombamento, não fala nada! Olha, agora, o Silvio Santos já no inverno da vida, já construiu um império, já fez tanta coisa boa, né, já fez a gente sorrir tanto na nossa vida, que gesto bacana! Cara, quem sou eu? O cara comprou, é dele o terreno, mas que gesto bonito seria se ele doasse aquele terreno pra cidade e ali fosse construído um parque, né? O Silvio Santos precisa de mais 10 milhões, 20 milhões, 30 milhões, já é bilionário, deixa esse presente pra cidade de São Paulo, esse presente pras artes, das mulheres. A viria margem até pra negociação, né, eu me lembro quando teve o Parque Augusta, São Paulo não tem parque, né, Megali? São Paulo é uma cidade de milhões e milhões e milhões de habitantes, com poucos parques perto do que seria necessário, tem parques, óbvio, mas muito poucos perto do que seria necessário, as pessoas agora estão cada vez mais vivendo em apartamentinhos menores, menores e menores e muito caros, e sem ter pra onde ir, né, você sai e tem cimento, quer dizer, diferente de você morar numa cidade que você mora num apartamento de 50 metros quadrados, sai e tem uma tremenda praça na frente, né, aqui não existe isso, então seria muito interessante. E eu lembro do Parque Augusta, que teve uma polêmica quando houve uma negociação com as construtoras, e elas lucraram bastante, porque teve um acordo pra que elas recebessem outras compensações, e teve um lucro, lembro que a Folha de São Paulo mostrou, de 90 milhões, agora, 90 milhões, o que é isso? Que um parque como o Parque Augusta, que vai durar pra sempre pra cidade. Exato, um presentaço, um parque lindo. se fazer isso. Obrigado.